Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Gente, hoje eu estou com o Samsung Galaxy J5. Vou mostrar nesse tutorial como fazer o desbloqueio de conta Google. Bem facinho de fazer, qualquer pessoa que seguir o passo a passo do jeito que eu vou explicar vai estar conseguindo desbloquear a conta do Google no seu Samsung Galaxy J5. Galerinha, aqui é o seguinte, a primeira coisa de tudo que você vai fazer é conectar a sua rede Wi-Fi. Eu vou iniciar, vou mostrar para vocês que o meu está conectado, está pedindo a conta Google, já está conectado na rede Wi-Fi, que está bloqueado. Eu vou avançar aqui, vou concordar, vou mostrar para vocês que o meu celular está bloqueado na conta do Google e ele vai pedir uma conta aqui que foi sincronizada no dispositivo antes de fazer o hard reset. Galerinha, se o seu estiver desse jeito, espera aí, deixa aqui. Galerinha, era essa tela que eu queria mostrar para vocês, eu vou confirmar a sua conta do Google. Se o seu está desse jeito, você já tentou colocar a sua conta aqui e não está conseguindo, segue aqui o tutorial que eu vou te ajudar. Galerinha, vamos lá. Eu vou voltar aqui, aqui onde você adiciona a rede Wi-Fi, vai estar escrito aqui em cima, está vendo que está escrito aqui, mais? Eu vou aproximar, vou mostrar para vocês, está vendo que está escrito mais aqui em cima? Aqui você vai clicar nesse mais, cliquei em cima do mais. Aqui, galerinha, vai estar escrito aqui, adicionar rede. Se o seu não estiver escrito aqui, mais aqui, adios, meu não está escrito mais. Vai vir aqui, eu vou pegar qualquer uma outra rede Wi-Fi, cliquei em cima de qualquer uma outra rede Wi-Fi. Vou escrever aqui, vamos lá. Escreve qualquer coisa aqui em cima. Você pode escrever like aí em cima. Vamos lá, escrever aqui. Like, ou então você pode escrever, eu vou escrever meu nome, Adilson. Você vai ver aqui, Adilson. Vou exibir aqui, coloquei meu nome. Vou, está vendo, coloquei para exibir. E aqui é onde você coloca a senha, tá, galerinha? Onde você vai colocar a senha do Wi-Fi. Pressiona agora aqui em cima do nome que você escreveu aí, qualquer coisinha. Pressione e segura para selecionar, está vendo? Pressionei e segurei, ficou azul. Está vendo que apareceu aqui a opção aqui, recortar, copiar e assistente? Se o senhor não tiver a opção assistente, na descrição desse vídeo tem outro método de como fazer o desbloqueio de conta Google, se não tiver essa opção assistente. Se tiver, você vai clicar aqui em cima. Cliquei em cima da opção assistente. Como vocês podem ver, o meu já abriu desse jeito aqui. Aqui, galerinha, você vai vir na barra de pesquisa aqui e vai colocar essas iniciais aqui, CH. Vamos lá, CH. CH. Coloquei aqui, CH. Apareceu o Chrome. Se você não fazer isso, ele vai falar que sua solicitação foi recusada por motivo de segurança. Então, faça isso. Coloque aqui, navegar pelo Chrome. Coloquei navegar pelo Chrome. O meu já tinha entrado. O seu vai aparecer aqui o Chrome. Você vai clicar no azul aqui, aceitar e continuar. Aí, quando for navegar pelo Chrome, você vai vir na barra de pesquisa aqui, na barra de pesquisa do Chrome e vai digitar VNROM. Digita desse jeito aqui. Eu vou aproximar para mostrar para vocês. Digitei aqui, VNROM. Vai aparecer aqui, VNROM ACONTE 2022. Você pega esse site aqui, cliquei em cima desse site. Vai carregar os arquivos aqui do site VNROM. Chegando aqui, galerinha, a gente vai escolher dois arquivos. Vem aqui, se aparecer propaganda, fecha. Vai fechando aqui, ó. Vamos rolar. E vamos pegar aqui, ó. Esse arquivinho aqui, galerinha. Aqui, eu vou escolher o Android 6. Tá vendo aqui, ó, que tá escrito Android 6? Vou clicar em cima em Android 6. Cliquei aqui em cima em Android 6. Vai perguntar aqui se eu quero fazer o download. Quero fazer o download. Tá fazendo o download aqui. Enquanto ele vai fazendo o download, ó. Ele vai aparecer para abrir. Eu não vou abrir ainda. Eu vou procurar agora. Descer mais um pouquinho. E vou colocar aqui, ó. É... Opa. Vou colocar aqui, ó. FRP Bypass Backup Link. Tá vendo? APK Backup Link. Esse aqui, galerinha, ó. FRP Bypass. Opa. Cliquei em cima dele. Vai pedir para fazer o download aqui, ó. Vou confirmar. Fazendo o download. Quando ele fazer o download, vai aparecer abrir aqui. A gente já clica aqui em cima em abrir. Ele vai vir aqui onde tá os dois arquivinhos que a gente precisa. Caso você não conseguiu clicar em abrir, Baixa ele de novo e já clica em abrir para você conseguir localizar o download aqui. Galerinha, aqui é o seguinte, ó. Eu vou primeiro aqui, ó. No Android 6. Cliquei em cima do Android 6. Ele vai perguntar aqui, ó. Se eu quero instalação bloqueada e tal. E configurações aqui, ó. Clica aqui em configurações. Aqui você vai marcar esta opção aqui, ó. Fonte desconhecida. Marquei esta opção. Vou dar OK. Aqui eu vou instalar. Cliquei agora no azul para instalar. O gerente de conta Google já tá sendo instalado. Que é o Android 6. Instalou. Você vai vir aqui, ó. Concluir. Agora você vai vir para o FRP Bypass. Cliquei em cima do FRP Bypass. Mesma coisa, ó. Configurações. Ativar aqui, ó. Fonte desconhecida. Dá um OK. E vamos vir aqui, ó. E vamos colocar para instalar. Cliquei aqui embaixo em instalar. Vou esperar agora o arquivo instalar. Ó. Instalou. Vai aparecer deste jeito. Você vai clicar agora aqui em abrir. Cliquei em abrir. Ele vai abrir deste jeito aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem uns três pontinhos aqui em cima. Clique em cima nos três pontinhos. Coloca agora o login no navegador. Dá um OK aqui. Vai aparecer login no navegador aqui, ó. E aqui, galerinha. É onde está o segredo. Aqui, se você tiver uma conta que tiver, que você deixou aí guardada para uma emergência e você conseguir utilizar ela, que tem a senha, você vai colocar ela aqui. Se não tem, acompanha neste tutorial que eu vou criar uma aqui, ó. E vamos fazer o desbloqueio. Vou vir aqui agora, ó. Criar a conta. Clicar aqui embaixo no azul. Criar a conta. Perguntar se é para mim. Eu vou colocar aqui em cima, para mim. Vou criar uma conta aqui rapidinho. Que nome eu vou colocar aqui? Vamos lá. A Dilson. Sobrenome Brito. A Dilson Brito. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Vai dar algumas opções aqui de... A Dilson Brito. Aí você clica aqui em cima. Ele vai aparecer aqui para você. Uma opção aqui, ó. A Brito 073. Cliquei em cima. Vou criar uma senha. Criar uma senha aí. Eu vou criar uma senha facinha aqui. Eu vou colocar A maiúsculo. Brito. Vamos lá. Confirmar aqui, ó. A maiúsculo. Brito com dois T. E mostrar a senha. A maiúsculo. Brito com dois T. Vou colocar... 2022. Vou precisar de número. Vou colocar aqui o 2022 na frente. Prontinho. Mostrar a senha. É isso. Você vai criar desse jeito. Vou dar um próximo aqui, ó. Eu vou pedir para confirmar um telefone. Você não precisa colocar essa opção. Mas você precisa colocar a data de aniversário. Esse aqui é o endereço. É opcional. O telefone também. Por enquanto, não. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar uma data aqui. É dia 8 do mês de março. Ano 1991. Gênero. Vamos colocar aqui, ó. Masculino. Estamos criando uma conta aqui, ó. Bem facinho. E vamos dar um próximo agora. Pronto, ó. Já foi criado. Vou rolar aqui, ó. Vou concordar aqui. Vou concordar aqui. Criar a conta. Ó, isso pode levar alguns minutinhos. Pronto. Voltou nessa tela. Deu essa bugadinha. Voltou nessa tela aqui. Pode voltar. Volta tudo. Vem apertando aqui, ó. Botão de voltar. Vamos lá na tela inicial aqui, ó. Tá vendo? Voltando nessa tela aqui. Vamos iniciar. Vamos dar um próximo. Aqui, a gente vai concordar aqui, ó. Ó, avançar. Concordar. Verificando conexão e tal. Vamos esperar aqui um pouquinho, ó. Atualização de software e tal. E, tá vendo? Conta adicionada. Apareceu aqui, ó. Conta adicionada. Sua primeira conta está pronta para uso. Você pode adicionar e remover contas mais tarde em configurações. Dá um próximo. Aí, pronto. Bom, galerinha, aqui, como vocês podem ver, o aparelho já apareceu aqui, ó. Pulou aqui a opção. Vou colocar aqui, ó. Agora não. Proteger com o pin. Eu vou colocar aqui. Eu vou desmarcar essa opção. Vou dar um... Ignorar. Ignorar mesmo assim. E aqui, galerinha. Ele já vai... Ó, tá vendo? Ele tá configurando aqui. Eu vou rolar. Jogar aqui na última opção. Vou colocar aqui, ó. Pular. Aqui eu vou colocar pular. E vou rolar de novo. Jogar lá embaixo. Vou colocar aqui, ó. Próximo. E colocar aqui, ó. Concordo. Uma versão, tal, tal. Vou colocar aqui. Agora não. E vou rolar aqui mais um pouquinho. Vou colocar finalizar. Galerinha, clicou aqui. Finalizar. Pronto. É só você receber o dinheiro do cliente. Que o aparelho já está desbloqueado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se te ajudou, deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Agora, galerinha. Se você quiser vir aqui, ó. Nas configurações. E fazer o hard reset. As configurações aqui de fábrica. Nas configurações. Não o hard reset. Pelos botões. Pelas configurações. É gerenciamento geral. Restaurar os padrões de fábrica. Pronto. O aparelho vai ficar zeradinho. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Um abraço.